Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje estarei falando mais uma vez sobre PS 2019 Temos mais algumas informações muito interessantes e separei também alguns rumores pra eu trazer pra vocês nesse vídeo hoje Então eu tenho certeza que vocês vão curtir as informações Então já deixa o seu like no começo do vídeo, mano Seu like tá sempre me motivando a trazer mais e cada vez mais vídeos aqui pro canal Então não esqueça de se inscrever, porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo até o dia 30 de agosto Que é o dia que lança oficialmente o PS 2019 Então pra você que quer comprar o jogo e quer saber de tudo que tiver de novo nele Se inscreve no canal, porque sempre que tiver alguma informação eu trarei pra vocês E vamos lá começar Primeiramente, temos algumas informações pessoal oficiais Que foram soldadas pelos próprios representantes da Konami no Twitter Que agora eles estão mais ativos E estão respondendo cada vez com mais frequência os fãs de Pro Evolution Soccer Nessa vez tivemos a resposta de Asim Tanvir Que ele respondeu algumas perguntas E eu separei pra vocês as principais respostas Sobre as principais informações que teremos no PS 2019 Lembrando, isso é oficial, ok pessoal? Todos esses tópicos que eu vou citar pra vocês um a um Bom, primeiramente foi confirmado que não teremos Continuaremos sem ter os Options Files presentes no Xbox One Que são aqueles uniformes que vocês incluem como assim já é no PS4 pessoal Ou seja, pra você que ainda joga no Xbox One Por mais um ano não teremos os Options Files presentes Então vocês terão que achar outros métodos para licenciar as equipes no seu jogo pessoal Isso é uma péssima notícia né velho Eu já citei diversas vezes do porquê que isso ocorre Porque a própria Microsoft que não libera a utilização de Options Files Porque segundo eles facilitará o pirateamento do console né pessoal Coisa que eu acho que não tem nada a ver mano Mas sem a escolha deles temos que respeitar Então mais um ano sem Options Files para o Xbox One E uma coisa que a galera sempre me pede, sempre pede por falar sobre novidades Enfim, tivemos informações oficiais E não sou nada animadoras pessoal O que ele disse é que não teremos nenhuma novidade no modo editor Ou seja, editor de face, no modo editor em si, edição Ou seja, provavelmente na forma de editar o jogador Na forma de editar uniformes, transferências Tudo funcionará basicamente da mesma forma como foi no PES 2018 E eu queria sim uma boa reformulação Ou então algumas novidades a mais acrescentar Porque vemos isso, se não me engano, desde o PES 2015 e 2016 Presente esse mesmo estilo de edição Então não teremos esse PES 2019 Então nos próximos PES provavelmente eles irão tentar incluir isso pessoal E uma coisa que a galera estava muito em dúvida Que estavam até falando e criando esperanças que isso acontecesse É que teríamos o game para a antiga geração pessoal E tivemos a confirmação, não só por ele Mas pela própria Konami e seu site oficial De que não teremos o PES 2019 para a antiga geração Muitas pessoas viram no final do trailer, do teaser trailer Aparecendo lá os logos dos consoles da antiga geração E pensaram que aquilo era um anúncio De que sairia sim o game Só que o pessoal já foi confirmado por todo mundo De que não sairá para a antiga geração Eles não estão fazendo questão nenhuma de esconder essa informação Eles já estão soltando no seu site oficial Agora dessa vez esse representante da Konami já respondeu essa pergunta Então para você que joga na antiga geração Infelizmente não teremos o PES 2019 E muito possivelmente também o FIFA Mas o FIFA vou esperar mais um tempo Para trazer a confirmação se teremos ou não para vocês E agora nesse PES 2019 Pessoal teremos uma grande variedade de chutes E trajetórias da bola Coisas que no PES 2018 É uma coisa bem fraca né velho Diria que a coisa que eu A ação dos próprios jogadores que eu acho mais robótica A execução deles É a finalização dele velho O estilo de finalização, a animação E a própria batida na bola Ou seja, a trajetória que a bola percorre Depois da finalização do jogador Então no PES 2019 teremos isso corrigido Eles já deixaram até claro no seu próprio teaser Que eles melhoraram as animações dos próprios jogadores Na hora de bater na bola A finalização em si e a trajetória da bola A bola está com uma física melhor Agora só nos resta aguardar para ver Se isso realmente fará impacto dentro da gameplay do jogo E eu peço uma notícia pessoal Que não teremos os servidores dedicados Que pedimos há anos né velho Infelizmente os servidores continuarão P2P Que é coisas que já vimos no PES 2018 Então os servidores continuarão na mesma base Não teremos uma clara melhora Nos servidores da Konami Ou seja, os servidores não são totalmente ruins pessoal Mas é claro que devia ter melhoras Mas infelizmente não teremos para esse PES 2019 Então os servidores continuarão P2P Que é a mesma coisa que vemos no PES 2018 Eles seguirão com esses servidores para o PES 2019 Para o próximo jogo da franquia E os juízes pessoal foram ajustados Porque sim os juízes não tinham inteligência artificial nenhuma no jogo Praticamente vamos dizer que eles seguiam um padrão De dar cartão amarelo e cartão vermelho Tinha coisas que meio que era claro que acontecia Uma falta ali na hora da gameplay do jogo E ela não acabava não sendo marcado nada Ou seja, assim como os juízes Eles também melhoraram a inteligência artificial do ataque e da defesa Ou seja, devemos ter uma gameplay bem mais lisa Bem mais agradável de se jogar E sem muitos estresses Vamos dizer assim né velho Bom pessoal Essas foram as perguntas que foram respondidas Pelo... Pelos representantes da Konami no Twitter Ou seja, só de oficial tivemos isso Agora vou trazer alguns rumores para vocês Rumores interessantes sobre novas ligas E até novos estádios Bom pessoal Vou começar a falar para vocês Sobre os estádios do PES 2019 Pessoal Bom Todos os estádios que estavam presentes no PES 2018 Todos eles, sem nenhuma exceção Estarão presentes também no PES 2019 Já é um bom número Já é um número bem aceitável pessoal Porque não teremos a exclusão de nenhum estádio para o próximo jogo da franquia Só que um ou dois novos estádios pessoal Criados pela própria Konami Devem vir dentro do jogo Ou seja, aqueles estádios genéricos Tipo o tipo PES Stadium O Konami Stadium Entre outros E além disso pessoal Com a confirmação de que teremos novas ligas Inclusas no PES 2019 Com os recursos lá Que eles tiveram Com o fim da parceria com a Champions League Muito provavelmente teremos mais estádios dessas próprias ligas pessoal Vamos dizer que provavelmente podem chegar 3 ou 4 estádios só dessas ligas Ou seja, alguns não podem vir para o lançamento Mas sim por forma de DLC Meses depois do lançamento do game Também muito possivelmente não teremos nenhum novo estádio brasileiro no game pessoal Apesar de seria legal sim Tem uma arena do Grêmio licenciada Até uma arena da Baixada talvez Infelizmente muito provavelmente nos PES 2019 Seguiremos só com os estádios que temos atualmente E também já tivemos graves rumores pessoal De quais estádios podem estar aparecendo no PES 2019 Entre eles pode ser o do Valencia, do Fulham Ou até o El Cilindro que é do estádio do Racing Bom pessoal, como no PES 2019 teremos neve agora Nessa próxima versão do jogo Mano, seria muito interessante que eles incluíssem mais estádios dessas ligas Desses próprios países que nevam pessoal Para dar uma grande imersão e realidade dentro do game Por isso podemos ter três novos estádios logo no lançamento do jogo Sendo que um pode ser fake Que é aqueles estádios que eles criam E provavelmente também dois de novas ligas que serão inclusas no jogo pessoal E durante as DLCs podem chegar mais dois estádios Ou então somando cinco Ou até mais quem sabe Se tivermos sorte Podemos também ter o estádio do Fulham pessoal Que se não subir de divisão A parceria com a Konami continuaria Ou seja Toda certeza seria muito importante Se a Konami conseguisse sim Licenciar o estádio do Fulham E acrescentaria demais ao jogo pessoal Só que vale a pena destacar Que se o Fulham subir para a Premier League Ele terá que ficar genérico Ou seja Porque a EA e a Premier League Esse contrato que eles têm exclusividade Só permite que a Konami licencie dois times apenas desse campeonato Então se o Fulham subir para a primeira divisão Ou então teria que ficar genérico O Liverpool ou o Arsenal Então acho que a Konami optaria mesmo Por deixar o Fulham genérico Mas caso isso não ocorra O Fulham deve seguir no PES 2019 E quem sabe com o seu novo estádio pessoal E bom pessoal Agora falando um pouco sobre a gameplay do jogo pessoal Tivemos claras coisas percebidas na própria teaser do jogo E nesse ano pessoal A gameplay do Pro Evolution Soccer tem tudo para brilhar mano Já vimos no próprio teaser que teremos novos movimentos Tanto nos chutes dos jogadores E até na trajetória da bola pessoal E além disso também teremos o fator estamina Que é aquela barra de fôlego Que fica na parte inferior da sua tela velho Ou seja Ela influenciará diretamente na gameplay O que pode fazer todos os jogadores de Pro Evolution Soccer Jogar de forma mais cadenciada Ou seja Estratégica Tocando a bola E procurando correr menos com o jogador em longas distâncias E uma coisa que muito provavelmente teremos também pessoal Mais forte nesse PES 2019 É o player ID dos jogadores Ou seja Que os jogadores joguem mais com suas características reais E principalmente em suas jogadas individuais pessoal No modo de correr e até no modo de finalizar E outra coisa que também tem que retornar à franquia do jogo É o Team ID Que o próprio time jogue nas suas características Em como eles são na realidade Ou seja Se você jogar com uma CPU contra o Barcelona Eles joguem mais no Tic Tac Ou então com o Real Madrid Eles já partam mais para o ataque Assim como eles são na vida real pessoal Então isso é uma coisa que tem que retornar E aparentemente irá retornar Para o PES 2019 E é claro que as inteligências artificiais É um ponto fundamental Que deve sim ser corrigido E sim refeito para o PES 2019 pessoal Para que a gameplay não fique chata Sem graça e muito entediante Ou seja Antes de comprar o PES 2019 Eu recomendo com que você assista Vídeos de gameplays Ou que receba até teste a demo Antes de você ir lá e garantir o seu PES 2019 Porque muitas coisas que a Konami pode estar soltando Ou então até as próprias fontes Só que pode não ser verídicas Nos fins das contas Então eu estou muito ansioso Para pegar o PES 2019 A demo A versão demo Testar ele E dar a minha opinião para vocês Inclusive eu vou até trazer para o canal Um vídeo testando a demo E dar a minha opinião sincera Se realmente o jogo mudou Ou não Se vale a pena comprar ou não Então se inscreve no canal Para não perder E muito provavelmente logo Devemos ter a demo No começo de agosto Ou lá para o meio do mês Por aí mesmo Devemos ter a liberação Dessa demo pessoal Mas é claro que antes Teremos vídeos De vídeos liberados De gameplays do jogo Então isso realmente Me deixa bem curioso E bem ansioso Para um novo PES 2019 Né galera E bom pessoal Agora vou falar uma coisa Que todo mundo quer saber Quais serão as novas ligas Do PES 2019 Apesar de não tivermos A confirmação ainda De forma oficial Pela Konami Já tivemos diversas ligas vazadas E a maioria delas Batem pessoal Ou seja Eu vou citar quais serão Essas possíveis ligas Que ao todo Somam 7 né pessoal E vocês dão a opinião De vocês aqui nos comentários Se vocês curtiriam ou não Só lembrando Não é nada oficial Encarem isso como rumor Porque ainda não tivemos A confirmação De nenhuma das partes Só que bom pessoal Esses rumores surgiram No fóruns da Evo.web Que por sinal pessoal Logo já viralizou E foi retirado do ar Logo em sequência Mas tivemos essa lista aí Vazada e vocês estão vendo Aí na tela Que corresponde A liga colombiana A liga turca Liga russa A liga da polônia Liga da noruega Da liga sueca E da liga dinamarquesas Essas 7 ligas pessoal Chegariam a próxima versão Do game Para mim seria Mais do que interessante Podem gente Pode ter pessoas Que vão vir aqui nos comentários E criticar essas ligas Falar que são ligas Mano muito fracas Que não agregaram em nada Ao game Só que lembrando pessoal Não tem como termos A liga da Alemanha Nem da Espanha Nem da Inglaterra Porque eles ainda por esse ano Serão um contrato de exclusividade Com a EA Sports Então pra mim Se essas 7 ligas Foram incluídas no jogo Mano valeu a pena demais Ter perdido a Champions League Pelo menos essa é a minha opinião Que essas 7 ligas Agregaram demais ao PES Mais até do que a própria Champions League agregava Ou seja Além de deixar o jogo Mais completo Com mais opções Um cardápio mais extenso De quando você for jogar A sua gameplay Ou até for fazer Uma Master League Você fala que vai melhorar sim As vendas pra esses países Ou seja Aumentando demais A popularidade do Pro Evolution Soccer Né galera Bom Ao todo Seriam 7 ligas Né pessoal E o número Desse site Desse fórum Bate com a informação Que foi vazada também No site coreano Que seriam 7 novas ligas Todas autênticas Pessoal De qualquer forma Ainda existem muitas ligas Em negociação Não tem nenhuma dessas Que ainda já foi confirmada Já está 100% fechada Então vamos esperar Pra tivermos mais informações Que muito provavelmente Deve sair na E3 Então Velho Eu encarei isso como rumor Mas se pra mim Pelo menos Seria muito positivo Demais Teremos essas 7 ligas Presentes Incluídas na próxima Versão do jogo Pessoal Deixe aqui nos comentários O que você acha Quanto a isso Só lembrando Deixa o seu like Aqui embaixo Também se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau